Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Milheiro Bento e eu sou a Juliana e você está aqui no canal TV Meu Sertanejo. Este é um dos vídeos mais procurados pelos compositores, por muita gente aqui no canal. É, a gente demorou, mas o nosso primeiro projeto de 2018 está aí na ativa, desafio do compositor. Vamos explicar um pouco sobre esse concurso. Ele vai funcionar assim, é por ciclos. Então a partir do momento que a gente postar esse vídeo, daqui duas semanas encerra o primeiro ciclo, que é com a palavra... Durex. O concurso vai funcionar assim, a gente vai escolher uma palavra, no caso deste concurso, a palavra durex, e você vai ter que utilizar o sentido dessa palavra, não precisa ser o nome da música durex, e sim o sentido da palavra durex, tem que estar muito forte na música, né? Então a música tem que ser em volta desse sentido, dessa palavra durex, beleza? E também a música deve ser gravada, né? A guia, com voz e violão. Se você não sabe tocar violão, pede alguém para tocar para você. Lembrando, gente, que o áudio tem que ter qualidade, a gente precisa entender o que você está cantando, o que você está falando. Ah, e também mandar a letra bonitinha, escrita, né? Certinho. Sim, até porque quando você vai enviar uma música, eu acho que muitos compositores que assistem o vídeo já sabem como mandar uma música para um artista. Uma guia. Você não vai escrever, você vai estar no aeroporto gravando a música lá, pelo amor de Deus, né? Grava bonitinho. Num lugar silencioso. Num lugar silencioso, para a gente escutar as palavras. Se você não sabe cantar, igual hoje, a gente escreve algumas coisas, a gente não sabe cantar, a gente pede para alguém que sabe cantar, né? Para a música ser bem cantada, bem tocada, entendeu? Você não precisa gravar num estúdio, pagar 500 reais para gravar uma moda. Mas saiba mandar a música para a gente, beleza? Se a gente ver que não tem qualidade, que mandou de qualquer jeito, a gente não vai escutar. Lembrando que a palavra durex não precisa estar no título da música, né? No nome da música. E sim presente na música com um sentido, a palavra durex, né? Lembrando que a música tem que ter começo, meio e fim. Sim, não vai mandar só o refrão ou só alguma parte. Beleza? Só tem um ganhador. Isso, só tem um ganhador, né? A gente vai escutar todas as músicas. E o vencedor, a gente vai passar para um compositor, mas três melhores que a gente achar, né? E o compositor, a gente vai passar o nome do compositor aqui para ele não sair como prejudicado. Mas ele vai escolher a principal música e a música que a gente escolher, a gente vai entrar em contato com a pessoa e ela vai ter que gravar um cover ou pedir para alguém gravar para a gente divulgar aqui no TV Meu Sertanejo. Para a música estar como disponível para a gravação. Exatamente. Lembrando, gente, que esse quadro, né? Esse projeto é para você que está começando agora, compõe muito bem, mas ainda não é reconhecido. Não tem uma oportunidade para divulgar, né? Não é reconhecido. Você que estiver reconhecido, deixe o próximo, tá? Eu sei que você deve ser muito bom, mas deixe as pessoas que estão começando agora. Lembrando, gente, que a música tem que ter força, tem que ser inovadora, tem que ser criativa, né? Tem coisas que a gente já escutou demais, então pense direitinho quando você for escrever a música. A música vai ser enviada, galera, para o nosso e-mail que está passando aqui. É o meusertanejo.com. Não é TV Meu Sertanejo, é meusertanejo.com. Beleza? E quem sabe a sua música é gravada aí por um cantor sertanejo famoso, na verdade. Já pensou, né? Gente, a música tem que ser sertaneja, tá? Lembrando. Pelo amor de Deus, né? Não era nem uma regra aqui, mas é sempre bom lembrar. Vai trazer um funk-nejo aí, pelo amor de Deus, né? Não, o funk-nejo vale também, né? É. Tá bom, então siga a gente nas nossas redes sociais. Aguarde. Nas nossas redes sociais a gente vai mostrando, né? A gente escutando as músicas. Então siga a gente nas nossas redes sociais. Deixa o like e o comentário aqui abaixo também, se você gostou deste novo quadro, deste concurso aqui de compositor, que é uma oportunidade para você. Beleza? Lembrando que a palavra é... Durex. É difícil, hein? Quero ver se vocês vão mandar bem. Em duas semanas, gente, eu quero um hit, um hit pro verão, entendeu? Oh, desculpa aí. É, pra aproveitar, vai que, né? O safadão grava aí, pelo amor de Deus. É, o safadão vai gravar o novo, você vai ver que era sua música lá, entendeu? Beleza, galera? Tchau, obrigado, aperta no vermelho aí e manda as montas lá, hein? Tchau.